Divino amor de Deus Desce sobre a terra Como o próprio Criador Desce sobre o mundo Como o próprio Jesus de Nazaré Desce sobre o Teu povo Como o Teu próprio Espírito Santo Desce sobre todos nós Com uma fé indestrutiva Vencedora Incontível E salvadora Desce sobre nós Divino amor de Deus Desce sobre o Teu povo